E a África padece com a pandemia. A variante Ômicron está cada vez mais presente e vai se espalhar para o mundo. Mas aí a gente é obrigado a aceitar uma crise de realidade. O povo africano foi esquecido. Enquanto as nações ricas ou as emergentes estão vacinando, o continente africano tem 6,6% de pessoas vacinadas apenas, segundo as autoridades. Esse 6,6% quer dizer que tomou alguma dose, não quer dizer que estão imunizadas todas as pessoas com duas doses. É o preço que se paga no mundo pela pobreza deixada como algo normal e ninguém olhar para esse povo sofrido da África. Quantos países não conseguiram comprar vacinas, não? Até mais.